Música Imagine um mundo distante Muito distante, bem longe daqui Onde o eco das palavras que canto Rompem as fronteiras do amor Escancarando o verbo pra dizer a ela Que na minha aquarela predomino azul E quando vem a lembrança O desejo se lança, a líbido extravasa Causando uma desritimia, uma euforia Me espalhando em brasas Ela é minha alquimia, minha alforia O quintal de casa É bom ver a ternura assim Sem perdê-la jamais O amor não enclausura Não tem talvez nem aliás O amor não envelhece O amor é rapaz O amor que mora em mim É mais, muito mais Então vem 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 Que eu tenho a primavera Imagina Imagina um mundo sem cor Imagina uma luz sem brilhar Imagina uma abelha sem flor Sou eu sem ela Imagina um rio que secou Imagina um porto sem mar Imagina um sol sem se pôr Sou eu sem ela É bom ver a ternura assim Sem perdê-la jamais Sem perdê-la jamais O amor não enclausura Não tem talvez nem aliás O amor não envelhece O amor é rapaz O amor que mora em mim Sou eu sem ela Sou eu sem ela Imagina um rio que secou Imagina um porto sem mar Imagina um sol sem se pôr Sou eu sem ela Imagina um mundo sem cor Imagina uma luz sem brilhar Imagina uma abelha sem flor Sou eu sem ela Imagina um rio que secou Imagina um rio que secou Imagina um porto sem mar Imagina um sol sem se pôr Sou eu sem ela Sou eu sem ela Sou eu sem ela ... ... ... ... A CIDADE NO BRASIL